As chamas voltam a ameaçar vidas e habitações em Portugal. O aquecimento no palco já, a terra, a fumar o nosso estado de terra. Houve um sismo ao lar do jacau. O furacão Irma chegou a Florida com a intensidade que dormia quase. Prússia e Estados Unidos estão em volta da divisão militar. Raciona-se já o pão à espera de ir comodir por uma terceira guerra. O que estamos nós a fazer? Porque só nos focamos em destruir. Destruímos o nosso planeta. E destruímos uns aos outros. Porquê? Para quê? Não é esta a nossa casa? Não somos todos iguais? Não é aqui que todos vivemos cada dia das nossas vidas? Onde é que andamos com a cabeça? Porquê é que somos tão egoístas? A terra está a gritar por ajuda? Não a conseguimos ouvir? Será que somos todos tão cegos, tão egoístas, tão surdos, que não a conseguimos ouvir? Ou será que apenas não queremos ver, nem ouvir, nem mudar? O que fazemos nós para ajudar? Quanto é que vamos deixar de olhar para o nosso inimigo e fazer algo a pensar nos nossos filhos, nas gerações futuras, no nosso próximo? Quanto é que vamos abudir aos filhos da terra e mudar as nossas atitudes? E tudo. Quanto é que vamos? Quanto é que vamos? Quanto é que vamos? O que é o som? O que é o ruim? O que é o que você disse? O que é o que você disse? O que é o que você disse? O que é o que você disse?